Vá, vai! Seguir em Marseilla o povo daquela terra Seguir em Marseilla o mato todo o enarte E a rosa no fulixeiro e o mato todo o enarte Vem, vem! A rosa no fulixeiro Vá! Tudo sempre! Este é para rir! Quando caio a chuva grossa Vem, vem! Vem, vem! Quando caio a chuva grossa Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Rio ou claro Vem, vem! 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 Quanto caio a chuva Que é o que me volta a alegria Mas quando a chuva desça Como é que é? Há o que me volta a alegria Pois volta a brilhar a presa O sol que me convertia Pois volta a brilhar a presa O sol que me convertia Vira-lão! Esta noite lá que eu vi o que é E quando chegou o brilhar 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 O vento, o mundo e o mar E quando chegou o brilhar 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 Estou passando e ao subir, ali na terra, faço o bom para você, mas estou passando a descer. O que é? O coelho vai desconder, mas estou passando a descer, e o coelho vai desconder. Virou! O coelho vai desconder, mas estou passando a descer. Tudo o que me estresse, e agora, nos custar. Tudo o que me estresse, e vamos, no fogo brilhar. E a lãza aparece, e vamos, no fogo brilhar. E a lãza aparece. Bora! E quando chega o inverno, e a neve não come cai. E quando chega o inverno, e a neve não come cai. O fogo brilhar fica na parte, e ao fundo ninguém vai. E o fogo brilhar fica na parte, e ao fundo ninguém vai. E o fogo brilhar fica na parte, e ao fundo ninguém vai. A lãza aparece, e ao fundo ninguém vai. A lãza fica na parte, e ao fundo ninguém vai. E a neve do povo vai E todo o povo vai A neve do povo vai sair E todo o povo vai